Até onde uma pessoa pode suportar a dor ou o desconforto em prol da beleza? Talvez uma mulher benesiana do fim do período medieval pudesse lhe responder isso, já que elas pingavam nos seus olhos o extrato de uma das plantas mais tóxicas conhecidas, a beladona. Vem conhecer neste vídeo tudo sobre essa famosa planta, que é um dos venenos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, um dos remédios mais utilizados desde a antiguidade e um potente alucinógeno. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A tropa beladona, comumente conhecida como beladona ou nightshade, numa tradução livre sombra noturna mortal, Ela é uma planta herbácea perene, venenosa, na família Solanace. Essa família também inclui os tomates, as batatas, as berinjelas. As beladonas são nativas da Europa, norte da África e da Ásia Ocidental. Também ela é naturalizada e, ou então, é introduzida em algumas partes do Canadá e dos Estados Unidos. As folhas e as frutas são extremamente tóxicas quando ingeridas. Nós vamos conversar sobre essas toxinas daqui a pouco. Os seus frutinhos são alucinógenos e, dependendo da dose, são letais. A injeção de 10 frutinhos já é tóxica para o adulto. 2 a 3 frutinhas podem acabar levando a uma toxicidade alta em crianças. O risco de envenenamento em crianças é muito relevante e importante porque elas são muito facilmente confundidas com outras frutinhas que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. O nível de overdose oral da beladona é de apenas 600mg. E aí, agora, eu quero só mostrar para vocês o quanto essa planta se parece com as outras para você perceber se você se confundiria ou não. Qual dessas plantas que está aparecendo aqui na tela é uma groselha, é um mitilo e qual é a beladona? Responde aqui nos comentários, que eu vou deixar aqui uns segundinhos, para você falar qual é qual, para ver se você iria aceitar. Bem, essa é a groselha, essa é o mitilo e essa é a beladona. Você aceitou? Você comeria a beladona? Já comente aqui se você aceitaria ou não. Ela é bastante fácil de ser confundida. O tratamento é principalmente sintomático, o tratamento para o envenenamento. E inclui especialmente a descontaminação gastrointestinal, por exemplo, com carvão ativado. Em casos mais graves, a fistigmina pode ser usada como antídoto. Vamos entrar na origem do nome. Conhecida originalmente sobre vários nomes folclóricos, incluindo o Nightshade, que é um dos mais populares dela em inglês. A planta foi batizada de Atropa beladona por Carl Linneus, quando ele criou o seu sistema de classificação. Linneus escolheu o gênero da planta de Atropa por causa das suas propriedades venenosas. O nome do gênero da planta, Atropa, vem de Atropos, uma das três moiras, ou dos três destinos da mitologia grega. Junto com as suas irmãs, Cloto e Láquices, a deusa Atropo controla, essas três deusas, controlam o destino da humanidade. Enquanto Cloto gira o fio da vida, Láquices mede o fio da vida e Atropos corta o fio da vida. Ela também é chamada de a inflexível, e ela decide como cada humano morre e quando. Já o nome da espécie, beladona, ele é um nome de origem italiana, que se refere a uma mulher bonita. Esse nome pode ser uma referência a um tônico feito a partir das frutas da beladona, que as mulheres colocavam para fazer um tipo de pó que era usado na pele para dar uma aparência rosada de blush. No entanto, isso era uma das suposições. A outra, a mais provável, é que as mulheres venezianas do período do Renascimento usariam colírios feitos a partir do suco da fruta que dilataria a pupila, dando uma aparência sedutora e marcante para a época. Como nessa pintura, que você vê que os olhos dela estão bastante dilatados. Inclusive, a famosa Vênus, de Sandro Botticelli, também, se vocês repararem, está com as pupilas dilatadas. Talvez esse efeito nos olhos da Vênus, de Botticelli, seja um efeito que o pintor estava reproduzindo, já que isso é uma das características que eram consideradas belas na época. Existe uma outra pintura, que é a mulher com o espelho, do pintor renascentista Tiziano, que está no Museu do Louvre, que representa uma jovem e beladona que poderia ter usado gotas da beladona para dilatar as suas pupilas, como um dos seus processos de rituais de beleza. Lembrando que o fato de pingar o sumo da beladona nos olhos, a longo prazo, pode, inclusive, levar a cegueira. Existem uma outra planta, um outro grupinho de plantas, que são bastante confundidos com a beladona. Elas são, inclusive, plantas que existem aqui no Brasil e que podem ocorrer aqui. E elas aqui no Brasil são chamadas de Eva Moura. A Eva Moura, ela também é tóxica, mas num grau muito menor. Ela é de um outro gênero, é a Solanum. No caso, uma das mais comuns é a Solanum nigrum, pertencente a esse gênero da Solanás, que é o gênero da grande família da qual faz parte de diversas plantas, incluindo a Madrágora, o Meimendro, incluindo a Batata, a Berinjela, como nós comentamos. Outros nomes no Brasil para essa planta é Mata Cavalo ou Arrebenta Cavalo, devido ao seu potencial tóxico quando o cavalo consome, especialmente, as folhas da planta, que poderia matá-lo. Mas outro nome dessas plantas, porque existem várias plantas do gênero Solano, que dão essas frutinhas, é também a Maria Pretinha, que ela é bastante consumida em várias regiões do país, em alguns locais até é vendida as frutinhas em mercados, e elas são usadas particularmente para fazer doces, panquecas e outros pratos com elas. Existe um grande debate sobre o quanto ela é tóxica, o quanto faz mal, o quanto faz bem na literatura. Aqui vocês veem uma comparação da fruta, na qual vocês veem a frutinha da Eva Moura e a frutinha da Beladona. Reparem que as frutas da Beladona crescem individualmente, Enquanto que as frutinhas da Eva Moura crescem em cachinhos, isso é uma das principais distinções. E a outra é que a flor da Eva Moura, da Maria Pretinha, é branca. Enquanto que as flores da Beladona são roxas. E vamos entrar um pouquinho nas lendas sobre a Beladona. A Beladona era conhecida como a planta do diabo na Boêmia. Os pais diziam aos seus filhos que se eles colhessem as frutas da Beladona, eles encontrariam o diabo cara a cara. Os pais usavam essa tática porque eles precisavam de uma maneira de desencorajar os seus filhos de comerem aquelas frutas. Porque as frutas da Beladona são descritas como muito doces e muito atrativas. Lembra uma outra fruta que também é muito mortal e é doce? Que é a Mancenilheira da Morte. Que nós já falamos aqui sobre essa árvore que tem uns frutinhos que parecem muito uma maçã. E quando você come eles são doces. Mas ela é extremamente letal. Plantas letais podem disfarçar a sua letalidade com seu gostinho doce. E vamos falar um pouco sobre a toxicidade da planta. A Beladona é uma das plantas mais tóxicas conhecidas. E o seu uso pela boca, ingerindo diretamente, aumenta o risco em inúmeras condições clínicas. Complicações durante a gravidez, doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais e transtornos psiquiátricos. Todas as partes da planta contêm alcaloides. A atropina, riocina e escopolamina. Mas o maior teor está na fruta madura e nas folhas verdes. Lembrando que nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre essas três substâncias. Na verdade nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Sobre a escopolamina, que é uma das substâncias mais tóxicas. Nós já temos um vídeo só sobre ela, falando dela no meimêndro. Então eu vou deixar dedicado aqui, para vocês entenderem sobre uma das possíveis origens daquela... Da fúria dos baysseks, né? Dos guerreiros vikings. Ficou bem legal. Esses compostos químicos, eles agem bloqueando a região dos receptores muscarínicos. Esses receptores, quem devia se ligar ali, é um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Que é um neuroreceptor muito importante para o funcionamento do corpo. Porém, os compostos como a atropina, a escopolamina, se ligam nesse receptor com mais eficiência do que a acetilcolina. Eles se ligam mais rápido e com mais eficiência. Então, quando eles se conectam antes, eles vão impedir que a acetilcolina se ligue. O que vai impedir o funcionamento de várias funções do corpo. Na década de 1980, o alcaloide puro da atropina foi isolado da planta. E isso provou ser uma ferramenta muito importante no estudo do sistema nervoso autônomo. Que levou a identificação justamente do composto da acetilcolina. Porém, quando a atropina pura, esse composto, se tornou disponível. Ele também acabou resultando num grande número de mortes. Seja por um consumo acidental da planta, por suicídio ou mesmo homicídio. Uma outra peculiaridade é que a abeladona também pode ser tóxica no néctar. As abelhas que fazem mel com néctar a partir da beladona podem produzir um mel tóxico. E inclusive já é relato de pessoas que tiveram problemas de envenenamento por beberem um mel de beladona. Vamos falar um pouco sobre os sintomas do envenenamento. A intoxicação aguda pela beladona é uma condição grave. Os sintomas de envenenamento pela beladona incluem as pupilas dilatadas, sensibilidade à luz, porque a pupila está dilatada né. Visão turva, taquicardia, perda de equilíbrio, dor de cabeça, erupções cutâneas, rubor, boca e garganta severamente secas. A pessoa fica com uma fala arrastada, ela tem uma retenção urinária, muitas vezes prisão de ventre, confusões, alucinações, delírios e convulsões. Outra peculiaridade da beladona é as suas propriedades alucinógenas. A atropa beladona e as suas plantas parentes, como o Extramonium datura, conhecida como erva ginson, pepino zumbi ou trombeta dos anjos. Que inclusive também já tem vídeo falando brevemente sobre essa planta na qual eu falo sobre o veneno zumbi que transforma as pessoas em zumbi. Então vou deixar linkado aqui que é bem interessante esse vídeo. Essas plantas elas tem sido associadas algumas vezes a drogas recreativas devido a essas propriedades dessas plantas de causarem alucinações muito vívidas e delírios. Diz-se que as descrições dessas alucinações experimentadas por causa da beladona, elas tem propriedades drasticamente diferentes daquelas experimentadas por outros alucinógenos que estão associados com a serotonina. Como os cogumelos, psilopsina ou mesmo peiote. As alucinações da beladona podem durar por dias a cada vez que a pessoa faz uso. E a vítima experimenta um delírio bizarro, perturbações de memória, confusão extrema, desconforto geral do corpo e das percepções. Muitos também afirmam ter sensações de voar. E isso nos leva a famosa pomada das bruxas. Essas sensações voadoras que as pessoas experimentavam ao consumirem a beladona podem ter contribuído para o mito da pomada voadora das bruxas. Diz a lenda que as bruxas do final da Idade Média usariam a beladona junto com outras plantas que variam nas descrições. Algumas vezes a cicuta, o wolfsbane e a mandrágora associadas também ao memembro. Inclusive tem vídeo no canal sobre a cicuta, tem vídeo sobre o wolfsbane e tem vídeo sobre a mandrágora aqui no canal. Todas são plantas extremamente tóxicas. Então se você quiser saber mais sobre essas plantas, suas características, todas envoltas nessas várias e várias lendas por trás dessas plantas. Vou deixar linkado aqui que ficou bem interessante. E as lendas dizem que essas bruxas misturavam essas plantas nas suas cervejas que elas iriam beber, nas suas pomadas. E assim elas passariam isso em várias partes dos seus corpos. E isso as permitiriam voar nas suas vassouras. Também é possível que essas mulheres possam ter aplicado as suas pomadas na região vaginal para tratar doenças ginecológicas. E esse tipo de aplicação também faria com que os alcalóides da beladona entrassem no corpo de forma muito mais rápida e agressiva. Especificamente sobre a pomada das bruxas, o ungüento das bruxas, já tem vídeo aqui no canal, bem interessante, descrevendo em mais detalhes desse vídeo que ficou bem legal. Então vou deixar linkado aqui que é bem interessante. Um dos principais usos para essa planta é como veneno. Os alcalóides tropânicos da atropa beladona foram usados como venenos em diversos momentos históricos. Os primeiros humanos já faziam flechas venenosas a partir dessa planta. Na Roma Antiga, ela foi usada como veneno por Agripina, a jovem esposa do imperador Cláudio, para matá-lo, sobre os conselhos de Locusta, que era uma mulher especialista em venenos. Lívia também teria usado a planta para matar o seu marido, o imperador Augusto. Outro evento histórico marcante foi com Macbeth da Escócia, quando ele ainda era um dos tenentes do rei Duncan I da Escócia. Ele usou a beladona durante uma trégua com o Harold Harfoot, na qual eles estavam em guerra. Usou a planta para envenenar as tropas do rei Harold, que eram o então rei da Inglaterra, a tal ponto que as tropas inglesas não conseguiram se manter firmes e tiveram que recuar os seus navios. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães inventaram um gás nervoso, mortal e inodoro, e o único antídoto que eles criaram era, que causava um efeito paralisante nas pessoas, era a tropina, composto que pode ser extraído tanto da beladona, quanto da mandrágora, quanto do meimento. Outra peculiaridade da beladona é que alguns estudiosos acreditam que Shakespeare mencionou a beladona na sua peça Romeo e Julieta. É possível que a beladona tenha sido o veneno que a Julieta bebeu para fingir a sua morte. Os sintomas descritos por Shakespeare na sua prosa são muito semelhantes aos efeitos descritos para a beladona. O autor fala na sua peça, Seu sangue está resolvido e as suas articulações estão duras. A vida e esses lábios foram separados há muito tempo. A morte está sobre ela como uma geada prematura sobre a flor mais doce de todo o campo. Romeo e Julieta, atro 4, cena 5. Outra autora muito famosa a usar a beladona nas suas obras é a Agatha Christie. A Agatha Christie usou ela em alguns dos seus trabalhos, como no caso do Mistério no Caribe e também de Os Quatro Grandes. Eu não li esses dois livros. Se você leu e está aqui assistindo esse vídeo, escreve aqui como que a beladona foi usada nesses livros. Em qual contexto de envenenamento? Foi difícil de resolver? Com certeza. Outra curiosidade é que a mãe do Bilbo Bolseiro, do Bilbo Baggins, do Hobbit, se chamava a beladona. A beladona Took Baggins. E vamos falar um pouquinho dos usos medicinais dessa planta. Com todos esses compostos altamente tóxicos, pode se perguntar por que a beladona ainda está sendo usada e foi usada pelas pessoas. Mas como acontece com muitas plantas venenosas, há uma razão para o seu uso, tanto as boas razões quanto as ruins, no caso de armas e venenos. Como nós falamos sempre aqui no canal, nessa série de vídeos aqui, inclusive sobre plantas tóxicas, a diferença muitas vezes entre o veneno e o medicamento está na dose. A beladona, ela contém dois produtos químicos usados para os fins medicinais. O primeiro composto é a escopolamina, que é usada principalmente para reduzir as descargas corporais. Também é útil na redução do ácido estomacal, que pode ajudar tanto com náuseas quanto com refluxo gástrico. A escopolamina também é usada para controlar a frequência cardíaca e relaxar os músculos. O segundo composto extraído da beladona é a atropina. Semelhante à escopolamina, a atropina pode ser usada para ajudar a reduzir também a descarga corporal, mas não é tão eficaz quanto a escopolamina quando ela é usada como relaxante muscular e no controle da frequência cardíaca. Além disso, a atropina pode ser usada para dilatar os olhos. Em alguns casos, a atropina funciona como um antídoto para picadas de insetos venenosos e até como agentes químicos de guerra. E também contra picada de serpentes. Eu falo sobre essa possibilidade que vem sendo estudada para a atropina no vídeo no qual eu falo sobre as plantas contra picada de serpentes. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui, que é bem interessante. Falando sobre diversas plantas que têm sido pesquisadas, sobre o seu uso, as suas propriedades contra picada de serpentes. Pessoas grávidas ou que estejam amamentandos podem estar em risco adicional, porque alguns dos efeitos colaterais da beladona podem aparecer no feto. Além disso, também pode acabar secando a produção de leite. E também a beladona pode piorar outras condições de saúde da pessoa. A beladona também pode ter interações negativas com alguns medicamentos, como aqueles de alergia e os de depressão. Os efeitos colaterais dela incluem batimentos cardíacos rápidos e erupções cutâneas. Vamos falar um pouquinho sobre os usos da planta ao longo da história, particularmente relacionado com esse uso medicinal. As propriedades sedativas do meimendro, aquela outra planta que nós já comentamos aqui no canal, e da beladona, eram bem conhecidas pelos médicos romanos bizantinos. Tendo essas substâncias, uma das principais ervas utilizadas para a sedação. E nesse quesito da sedação, eu também descrevo isso em detalhes, lá no nosso vídeo, na qual eu falo sobre o unguento das bruxas. Existem evidências escritas sobre o uso da beladona, junto da mandrágora e do meimendro, prescritas para o alívio da dor e sedação para fins cirúrgicos no período romano, porque naquela época também se faziam cirurgias. Durante o período da Idade Média, a beladona, às vezes, era usada para fazer daule, que era uma forma inicial de um tipo de anestésico feito com diferentes ervas. Outros ingredientes que estariam nesse anestésico incluíam também bile, cicuta, outra planta extremamente mortal, alface, ópio e vinagre. Para combater a toxicidade da planta, do quanto a beladona é tóxica, foi utilizada a morfina extraída a partir da papoula do ópio, a papiversoniferum. As duas plantas, a beladona e a papoula do ópio, agem uma contra a outra e foram usadas para produzir o que era chamado de sono do crepúsculo. Esse sono do crepúsculo, feito a partir da combinação dessas duas plantas, porque a papoula, ela é uma planta conhecida por causar sonolência. Daí vem o seu nome, soníferum. Este era um estado onírico, que foi usado como uma maneira de diminuir dores e também era usada para acalmar a mente das pessoas durante o parto. A rainha Vitória usou o sono do crepúsculo durante alguns dos seus partos. Os preparativos de plastas, pomadas, a partir da beladona, entraram em um uso bastante comum durante os séculos XIX e XX e incluíam uma variedade de condições, incluindo neuralgias, reumatismo crônicos, dores musculares nas costas e tuberculose pulmonar. No entanto, apesar dela aliviar a dor, essas drogas podem afetar também o sistema nervoso do bebê, resultando em uma fraca capacidade do bebê de conseguir respirar. A beladona ainda é usada por indústrias farmacêuticas hoje em dia. Ela é usada também particularmente para o tratamento de furúnculos, especialmente em pacientes que têm cachumba. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa fascinante planta. E com ela, com esse vídeo aqui, nós concluímos aquele trio das plantas mágicas, né? Que é a beladona, o meimendro e a mandrágora. Então eu completo esse ciclo bem interessante aqui com esse vídeo. E a beladona é uma planta extremamente fascinante. E vou deixar indicado aqui para vocês justamente a rainha das ervas mágicas, né? A mandrágora. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa planta e as suas propriedades medicinais e diversos usos. E como ela está conectada aqui também com a beladona. Vou deixar indicado aqui para vocês nesse vídeo. E vou deixar indicado também essa série de vídeos na qual eu falo sobre vários vídeos, sobre várias plantas tóxicas. E como elas foram utilizadas ao longo da história. E também como elas foram usadas tanto como venenos, como quanto medicamentos. Vejo vocês nesses vídeos. E também já não deixem de se inscrever aqui, porque nós teremos muitos mais vídeos sobre plantas tóxicas muito em breve aqui no canal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até mais! E até mais!